O Dia Mundial do Bambu foi celebrado no dia 18 de setembro e tem como objetivo aumentar a conscientização sobre a importância dessa planta sustentável. O bambu é conhecido por seu rápido crescimento, versatilidade e por ser uma excelente alternativa aos materiais convencionais, como a madeira e o plástico. No Brasil, o bambu tem sido cada vez mais utilizado em projetos de construção ecológica, decoração e até mesmo em projetos de reflorestamento, por suas características sustentáveis. Ele também desempenha um papel importante na cultura e no artesanato de várias regiões do país. Realmente, o bambu não é uma planta qualquer. Aqui no Paraná, nós temos mais de 50 espécies nativas. No Brasil, em torno de 350 espécies. E no mundo, então, ampliamos isto para mais de mil espécies nativas cultivadas em diversos países do mundo. E é uma planta fantástica. Na produção de uma simples libélula de brinquedo, cestos na tradição índia aqui da nossa região, por exemplo, e plantas que podem ser utilizadas, inclusive, na alimentação humana e animal. O bambu realmente é uma planta diferenciada, mas ainda muito pouco utilizada no nosso país. O bambu ainda é uma planta versátil, usada em diversas indústrias, como construção, alimentação, moda, e pode ser uma alternativa ecológica para produtos de madeira, plástico e outros materiais menos sustentáveis. O professor Fabiano Ostapive é um entusiasta e estudioso da planta, com doutorado no tema. Para ele, o potencial da planta está na sua fase embrionária no país. O Paraná tem feito isso através da lei do bambu, que foi apresentada recentemente. Agora está se desenhando um novo arranjo de invenção e inovação via Paraná e Fundação Araucária para o bambu, que vai agregar muitas universidades e empresas e botar o Paraná, que já tem um potencial enorme, na vanguarda do bambu no Brasil.